No Brasil, o lançamento da campanha contra a fome aconteceu na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A principal causa da fome, segundo especialistas, é a má distribuição de alimentos. No mundo, cerca de um bilhão de pessoas estão nessa situação. Dados da Organização para Alimentação e Agricultura apontam que no mundo, mais pessoas morrem de fome do que de AIDS, malária e tuberculose. O problema é grave e para combatê-lo, a Caritas Internacional articulou 164 organizações a favor da vida, dos direitos humanos e da justiça social para começar a campanha. E a primeira mensagem do lançamento veio direto do maior apoiador, o Papa Francisco. Esta campanha quer também ser um convite a todos nós a se tornarem mais conscientes das nossas escolhas alimentares, que sempre comportam o fome de comida e um pouco uso de recursos à nossa disposição. No Brasil, a CNBB espera que a campanha desperte a sociedade para a soberania alimentar e para a justiça social. A ideia é que haja mobilização e reflexão sobre a realidade da fome, da miséria e da desigualdade. O secretário-geral da conferência destaca o papel da oração no projeto. Essa solidariedade, este comum, esta familiaridade, sempre aparece de uma maneira tão forte no Pai Nosso. Isso nos leva a partilhar também a nossa vida, a nossa existência, ou como diz o título da própria campanha, também a justiça. Erradicar a fome é o primeiro objetivo do milênio proposto pela Organização das Nações Unidas. Mas, de acordo com os últimos relatórios da ONU sobre essas metas, o progresso para erradicar a fome foi desacelerado nos últimos anos, por conta das crises mundiais de 2007 e 2008, que tiveram vários impactos sociais. O que a igreja quer fazer com esta campanha é impulsionar a sociedade para que a fome não seja mais um problema. O tema também será tratado na Assembleia Geral da CNBB no ano que vem. A igreja não espera que em 2015, com o fim da campanha, o tema saia de discussão.